olá seja muito bem vindos ao canal do confeiteiro eu sou o ricardo tudo bem com vocês meus amigos e amigas confeiteiros de todo esse brasilzão fora você aí que está começando a semana como é que está tudo bem como é que está o negócio está indo em vento e poupa ou está meio assim morno você tem desejo de alavancar o seu negócio você está desanimado achando que não vai dar certo não fique assim não fique triste coloque tudo na direção de deus coloque tudo nas mãos de deus peça direção a ele e ele vai te dar uma visão aonde você está não está atingindo não está ali é atacando né no seu ramo de negócio confeitaria é um ramo muito grande é um dos ramos que mais cresce no mundo não só no brasil mas no mundo então não tem porque você desistir bom eu te dou essa palavra de dinheiro para que você continue siga em frente siga determinada tenha propósito tem as metas tem as pernas no chão e veja aí conserte se você errou conserte faça novamente porque o erro ele não é algo para você desanimar mas sim alguma busca para te orientar a fazer andar no caminho correto ok então corrija e faça tudo direitinho que tudo vai dar certo certo é nessa receita de hoje eu trago aqui receita de iogurte com creme de leite nós estamos aí fazendo uma série de vídeos né onde nós trouxemos a receita de iogurte trouxemos já de iogurte caseiro e iogurte desnatado e agora nós temos com esta daqui de o iogurte com creme de leite tá certo essa receita de hoje se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva aí acione o sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós postarmos aqui pois nós estamos com o intuito de todos os dias estarmos postando o vídeo trazendo receitas saborosas receitas deliciosas fazendo dicas de confeitaria certo para que você possa assim lhe ajudar a você a incrementar o seu o seu o seu bolo as suas receitas que você faz às vezes você está precisando aí de algumas orientações entendeu e aqui este canal é exclusivamente para todos aqueles apaixonados por confeitaria aqueles que amam confeitaria aqueles que amam confeitar que fazem da vida de todos nós uma alegria porque nós trabalhamos com produtos né que promovem a alegria certo então vamos lá se inscreva no canal tá ok o tempo de preparo desta receita de 30 minutos tá certo e mais 5 horas aí de descanso para que você possa começar a degustar esse delicioso iogurte você consome você gosta de você tem que fazer iogurte caseiro você faz você sempre constantemente ou ou de vez em quando você consome você mesmo crê seus iogurte comenta aqui embaixo deixa um comentário se você mesmo faz o seu iogurte porque não tem tempo de ir no supermercado e às vezes deixa para semana né comente aqui deixa um comentário aqui embaixo tá ok o rendimento cerca de seis xícaras tá ok para você degustar ou seja um se você faz para semana toda dá consome uma xícara na cada dia na verdade ingredientes o que leva usar dois litros e meio de leite integral usar uma xícara de um quarto com creme de leite fresco e também usar uma xícara de iogurte integral natural se usar este se usar o iogurte caseiro tenha certeza de que esteja bem fresquinho tá o resultado será viscoso tá certo então veja aí se esse iogurte que você vai usar o integral natural está bem fresquinho porque você pode alterar no sabor e no preparo o modo de preparo coloque o leite leite em uma panela de inox e de preferência grande tal certo e com fundo grosso porque isso aí vai para que ele possa não era influenciar aí na temperatura no cozimento dele pois a panela larga é melhor para facilitar a evaporação olha que dica importante leve a fervura em fogo baixo para o tempo mínimo e vai mexendo o tempo todo com uma colher mantendo a fervura branda e deixando que o leite evapore até reduzir o preço do seu volume inicial você terá cerca de 1,6 litros na panela tá ok e em seguida desligue o fogo derrame o leite numa tigela grande de cerâmica ou de vidro se preferir e você coloca o creme de leite vai mexendo até que esteja bem incorporado que esteja para ir nesse sentido aí você vai misturando mexendo bem tá ok até você atingir essa consistência dele bem cremosa e deixe esfriar até 46 graus celsius ou até que você consiga manter seu dedo mergulhado no leite por no máximo 10 segundos isso é uma técnica que muitos utilizam né porque nós fiz nós falamos isso no vídeo passado isso é uma técnica bastante antiga mas que funciona bem de você manter o dedo dentro do iogurte para ver a temperatura dele se você conferir até 10 e conseguindo manter até esse tempo é que sinal que o leite o o a fervura o temperatura está ideal ok logo após junte o iogurte e mexa bem para distribuí-lo cubra para proteger com um filme plástico e enrole a tigela numa toalha ou manga ou coloque numa sacola térmica e deixe descansar no mínimo 5 horas durante toda a noite você pode também colocar dentro do fogão ou no microondas desde que esteja desligado essa forma toda é para que evite ele pegar o local arejado para que ele não esteja pegando vento ou se você colocar em algum lugar ventilado ele não recebe despeçar a ventilação natural entendeu então ele tem que estar no um abafamento vamos dizer assim o iogurte terá uma camada firme e espécie por cima e uma camada mais cremosa por baixo com pouco de soro leve à geladeira e consuma no máximo em 10 dias então o iogurte como já durante todos os vídeos que nós vamos falando aqui ele você pode aí ele pode durar você mantendo ele depois de estar tudo pronto tudo preparado você pode manter ele conservar durante até a geladeira durante 10 dias se você tem o costume de fazer iogurte durante para toda semana é porque você tem uma vida corrida é o ideal você fazer assim você consumir uma xícara a cada dia tá certo quando você chega do seu trabalho seu expediente e aí você pode né desfrutar desse lanche ou também pelo café da manhã tá certo se você pode consumir durante o café da manhã e à noite quando chegar ok eu espero que você tenha gostado e agora eu quero fazer aqui um te dar um aviso bem especial tá com esse tipo de iogurte não faz o seguinte não coloque o iogurte em uma garrafa ou pote ou pote estreito use uma tigela e mantenha seu iogurte nela pois ele é realmente espesso e você não conseguirá tirar da garrafa ok então essa dica é importante tá certo agora deixa eu te falar deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao seu negócio você está cansada de fazer sempre a mesma massa de bolo você quer inovar as receitas dos seus bolos e ter um lucro maior quer ter cinco vezes mais ganhos na confeitaria e olha que a confeitaria é uma área como eu falei no início bastante requisitada é um negócio muito rentável pode ser que você esteja trilhando ou esteja faltando algo a mais aí para que você possa alavancar você se tornar uma a confeiteira mais solicitada da sua região você deseja fazer isso uma revolução no seu negócio clique aqui no link que está na descrição deste vídeo para que você saiba como fazer como fazer uma revolução no seu negócio para que você tem receba dicas e orientações especiais dos confeiteiros que mais tem crescido aqui no brasil e tem se tornado referência tá ok você gostou da receita te desafio a fazer e depois vem aquele comentar falando como ficou tá ok deixe um like e se inscreva no canal tá certo até o próximo vídeo obrigado e aí